Acesse o tempo de quilômetros, o que é 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 o que é. Acesse o tempo de quilômetros, o que é 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 Sabiam que o Focus ele tem aqui ó, eu vou sinalizar que eu vou entrar pra direita, só de eu apertar aqui ó, ele sinaliza ali no painel 3 toques. Eu não preciso empurrar toda a seta pra direita quando eu tenho que ir pra direita, eu posso fazer apenas uma sinalização com 1 toque, ele mostra 3 setas. Ó, aqui eu joguei a seta pra cima e ele fica direto ó, agora eu volto pra posição 0. Então quando eu quiser entrar pra direita e apenas um movimento, um movimento de sinalização pra quem vai atrás, um simples movimento. Ele tem já de série, já vem aqui nessa versão aqui, a função de 1 toque e 3 setas. Ó, eu vou fazer ó, 1 toque, 1 toque só. Ó, ele mostrou 3 setas e ele para sozinho e continua na posição 0. Então essa é a função, 1 toque, 3 setas. Pra quem não sabia, beleza? Mais um detalhezinho aí do PodFocus. Tchau. Tchau.